Oi pessoal, hoje eu estou aqui para responder alguns questionamentos feitos pelo Tiago, pela Silvia e pelo Leonardo, relacionados à poda de árvore na nossa cidade. Esse é um grande desafio que nós temos. Quando nós assumimos a cidade, nós ainda não tínhamos nenhuma empresa realizando esse tipo de serviço. Fizemos uma licitação, contratamos a empresa e esse serviço já foi iniciado. Santos tem 36 mil árvores espalhadas por todos os bairros. Nesse contrato que nós assinamos, a empresa terá a obrigação de fazer 20 mil podas de árvore durante esse ano de 2013. Isso vai permitir que a gente atenda todos os bairros da cidade e as necessidades que cada um tem. Isso vai ser feito de acordo com o cronograma e esse cronograma, uma filosofia de administração transparente, está disponível no site. Basta acessar o site da prefeitura para que você possa saber quando o serviço vai chegar na sua rua ou no seu bairro. É isso aí. Vamos trabalhar juntos para construir uma Santos cada vez melhor.